Bruno! Sim? Onde é que vais? Eu vou ao Museu de Electricidade com a Vera e com a Teresa. Ah, tu é que és a rapariguinha que ele anda a enganar. Desculpe-te. Oh, querida, tu não achas que ele gosta realmente de ti, homem? Eu não acho. Eu tenho a certeza que o Bruno gosta de mim. És muito ingénua e não percebes que ela anda a usar-te. Homem, para com isso! Porquê? Não queres que a tua namoradinha saiba que tu andas a usá-la para disfarçares quem realmente és? Homem, eu gosto da Vera. E gosto muito. Mas se tu não queres acreditar, olha, é problema teu. Desde que a Vera acredita é o que me importa. Oh...